Olá, queridos abados, Senhor Jesus, eu rendo graças e glórias ao nome do nosso Deus, porque Ele tem nos sustentado até aqui. E quero aproveitar este momento para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Sabe aquele momento em que o inimigo trama contra a nossa vida, se levanta contra nós, mas o nosso Deus, que é misericordioso, já tem preparado situações para honrar a nossa fé? É exatamente isso que Deus vai fazer na tua história. Enquanto o inimigo pensa que prepara a tua destruição, enquanto ele trabalha para tentar te envergonhar, o teu Deus já está trabalhando em oculto para honrar a tua vida. A Bíblia diz que um certo dia Mardokeu, perseguido por Ramã, ele enquanto preparava uma forca para Mardokeu, simplesmente o Senhor já tinha criado situações pelas quais Mardokeu seria honrado naquele lugar. A Bíblia diz que Mardokeu foi honrado pelo rei. O Senhor, ele manda te dizer que enquanto o inimigo trabalha para tentar te destruir, enquanto o inimigo trabalha para te envergonhar, o Senhor em oculto já tem criado situações para que a tua fé venha a ser honrada. Então não te preocupa, não desespera o teu coração, não inquieta a tua alma porque você serve um Deus fiel. Enquanto preparam a tua forca, enquanto preparam a destruição do teu casamento, enquanto preparam a tua queda, o teu Deus é aquele que prepara a dupla honra na tua história. E assim como Mardokeu foi honrado, e quem teve que abrir a boca e anunciar a sua vitória foi exatamente o seu inimigo, que exatamente Deus vai fazer na tua vida. Aqueles que hoje tentam te destruir serão aqueles que terão que anunciar o que Deus vai fazer na tua história, na tua casa, na tua família, na tua parentela. Então não te preocupa, confia no teu Deus e já começa a agradecer, porque as investidas que o inimigo tem feito contra ti já caíram por terra antes mesmo que ele venha chegar a tocar em você e nos teus. Então confia, o teu Deus é um Deus fiel, que não falha, que não erra, que não tarda. É no tempo dele. Aprenda a esperar em obediência, em santidade, em oração, porque o teu Deus é aquele que não falha, é aquele que não nos abandona, e no tempo certo ele entra em ação só para honrar a nossa fé, pois permanecemos em fidelidade a ele. Guarda esta palavra no teu coração, que o Senhor te abençoe. Amém?